Acabou de achar um tamanduá ali, quero tentar fotografar ele, então vou chegar bem quietinho por aqui. Ele é cego, ele sente muito cheiro, então eu vou andando de uma maneira que o meu cheiro não chegue perto dele. Aí eu vou jogando com a luz que tem que estar atrás de mim iluminando ele e com o movimento dele. Então dependendo do que ele faz, ou vou para a esquerda ou vou para a direita, aí começa uma dança, é só dançar. Tô andando junto com o tamanduá bandeira, tranquilo os dois. Olha isso, coisa linda, olha isso. Tá comendo a minha frente. Obrigado cara, olha isso. Olha isso, que bicho lindo. Obrigado por isso. Tá lindo. Que demais. Eu acho que essa é a energia da natureza, né? Essa é a energia que o Pantanal tem, que começa a contagiar todo mundo. Então é incrível cara, eu só tenho que agradecer cara. Obrigado, obrigado por tamanduá bandeira. Obrigado, obrigado. Obrigado.